Ei, Magal. Peraí, não fala clínico não. Fala alguma coisa aí. Acho que eu tenho que ir no banheiro antes. Tô com uma espinha horrível no meu nariz. É dentro? É interna? Uma história muito boa de sexta mãe de Jeová. Uma vez, um amigo meu, eu tava na escola, ele encheu o saco e foi na igreja dele. Ele ficava, vai na igreja, é show, é top, vai na igreja, vai na igreja. Aí eu falei, porra, vou na igreja, né? E aí eu fui na igreja lá e comecei a assistir o culto, assisti o culto. Foi dando uma canseira, sabe? O que tá acontecendo? Para de prestar atenção no que o padre tá falando, o bispo, sei lá. Só que aí foi um outro amigo nosso também que nunca tinha ido na igreja. E aí uma hora o bispo lá, o padre, falou uma parada. E esse moleque que tava do meu lado, foi a primeira vez que ele foi também, levantou a mão. Porra, vou levantar também, sabe? Deve ser doce, bala, que os caras vão dar pra gente, sabe? Igreja, né? Pessoal do bem e tal. Aí quando a gente levantou a mão e tal, aí o cara... Vamos então dar palmas pros nossos novos convertidos aqui. Aí levaram a gente lá pra debaixo da igreja. Fizeram a gente preencher um formulário com endereço, com a porra toda. Aí eu preenchi. Cara, durante um ano ficou indo testemunha lá em casa. Falaram, pô, por que você não tá indo pra igreja? Ligava lá pra casa pra falar. Até que um dia meu pai falou que a gente adorava satanás lá em casa. Sucupira! Ah não, agora você fala. Quando eu falar do ambiente, você fala, então obrigado por amizade. Em silêncio, obrigado por amizade. Mas a gente pulou alguma coisa. Deus está morto. Quando você olha pro abismo, a Bíblia também tá olhando pra você. Pensa aí nisso. Bom dia. De quem é esse livro? É nosso, parceiro. Não quer negociar não? Que Darwin nada mais tava fazendo que tentando entender Deus. Maturismo. Você acredita em Deus? Lógico. Isso foi muito bizarro porque a hora que eu mais acreditei em Deus na minha vida foi quando eu sofri acidente, sabia? É, na hora que eu tava com medo. Merda, né? Me sinto meio covarde por causa disso. Mas tem gente que escolhe o caminho pelo amor e a gente escolhe pela dor. Eu escolhi por onde? Pela dor? Pela dor. Isso é bom ou é bom? Começamos aqui com Magal Tinfany. Vamos soltar! Vamos soltar esse pecado que não tem! Ei, peraí, vem cá. Oi, oi. Você acabou não me dizendo o seu nome, desculpa. Elton. Elton, faz assim. Thomas. Thomas, faz assim. Não é Thomas, é Elton. Ele é muito bom. Isso aqui é água pra beber? É água pra beber. Você fez igualzinho. Ele batendo porque ele tava comendo na mão também. Foi muito escroto. Ah, deixa eu ver, o que eu faria? Eu... Deixa eu roubar pro pé. Cara, peidar, velho. Não, quando eu sou abordado por essas pessoas, eu falo na cara, sou macumbeiro, adoro bebecila de pombagira, adoro fumar cigarro de preto velho, falo logo e a pessoa sai na hora, é verdade, eu já fiz isso, não senhora, eu sou macumbeiro, eu sou mesmo. Bom dia, você tem um minutinho para ouvir a palavra de Nietzsche? Você sabia que Deus está morto? Doutor, faz mais simpático agora, falo com raiva que Deus está morto. O meu puto está trabalhando. Ai, desculpa, peraí, eu machuquei a minha mão batendo, foi mal. Primeiro eu vou fazer só uma brincadeirinha. Prepara! Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Ação! Bom dia, meu nome é Júlio César, queria saber se tem um minutinho para escutar a palavra de Darwin. O quê? A palavra de Darwin. Mais uma? Nossa! Ele não estava... Tem. Obrigado. Bom dia! Bom dia. Bom dia, prazer. Júlio César, tem um minutinho para escutar a palavra de Darwin? O quê? Escutar a palavra de Darwin. Como assim? Darwin, filósofo, escritor, naturalista, não morreu por nós, mas fez muito pela gente. Ah, o quê que tem? Você sabia que a gente só é capaz de discutir, inclusive, isso que ele nos trouxe, porque nós somos seres evoluídos, que vencemos a escala evolutiva? Amigo, eu acho que eu não estou entendendo. Presta atenção, de acordo com esse grande homem, que é Darwin, né, nós estamos aqui, o quê? Graças a uma boa adaptação ao meio ambiente, né, numa evolução natural das coisas.